O Levando a Vida e a Vida me levando Vai viver Embalando amores nas canções Mais comovidas O meu carro eu posso ver Gente pelos bares Telefones, celulares Nuvens de fumaça Crianças brincam numa praça E isso mexe Com as minhas emoções Avião, metrô, velocidade Essa cidade que não corre Avança no sentido do futuro Pra que tudo se transforme Imagens e palavras chegam via internet Eu sou mais um viajante Um sonhador Diante de um maravilhoso mundo novo A tela de um computador Vou vivendo a vida Momento a momento Deixando meu sentimento Nas canções que eu invento Pra falar de amores Sou um ser humano Homem do meu tempo O futuro é onde eu moro Mas no fundo eu adoro Conversar com as flores Vou seguindo em frente Mil faróis Máquinas quentes Tão pneus Quanto mais eu vejo Esse progresso A minha frente Mais eu tenho fé em Deus Prédios aos milhares Gente, usinas nucleares Sondas no espaço Mas é a força de um abraço Que renova Essas minhas emoções Paro no sinal Vejo pessoas sem abrigo Sem destino Onde estão os filhos desses velhos E os pais desses meninos São coisas que eu pergunto E a resposta é o silêncio Que me dá um grande medo Tristeza e dor Será que alguém vai perguntar Em poucos anos O que era o amor Vou vivendo a vida Momento a momento Deixando o meu sentimento Nas canções que eu invento Pra falar de amores Sou um ser humano Homem do meu tempo O futuro é onde eu moro Mas do fundo eu adoro Conversar com as flores Vou vivendo a vida Momento a momento Pois é, vocês acompanharam aí Bruno e Marrone Bruno e Marrone São frutos da terra Que começaram aqui com a gente E seguiram o mundo afora Vai estar comigo aqui Ao longo do programa O Lu Tavares Bom dia Lu Bom dia Hamilton É um prazer enorme Estar aqui novamente Estava com saudade Desse problema maravilhoso Muito obrigado E eu começo te perguntando Você sabe Dentro da sabedoria popular Você tem os ditados Os provérbios As sentenças O que que significa Pra você Pau de enchente? Me explica Eu não sei Não? Não Eu sou um pouquinho Pau de enchente Pau de enchente É aquela pessoa Que vai passando por um Não tem jeito Tem que parar pra conversar O pau de enchente Você sabe Eles esbarram em qualquer obstáculo Ali E para Então o pau de enchente São dessas pessoas Como nós Passa Vamos conversar aqui um pouquinho Vamos prozear um pouquinho Pau Você para ali e esbarra Segue pra frente Outro Então vai esbarrando Esse é o pau de enchente Rapaz Eu sempre disse Que o Brasil Tem duas línguas A portuguesa Que é o português erudito Bem falado Que quase ninguém Dá conta de falar E a outra É a língua brasileira A língua brasileira É a mistura Dos linguajares Dos vários brasis Que compõem o Brasil E você imagina O nosso português Veio do latim vulgar A origem é do latim vulgar Bom dia O Frutos da Terra Está entrando em sua casa Periquito Está roendo O coco da guarirola A chuvinha de novembro Amadurece a gabirola Passarinho Voa os bandos Em cima Do pé de manga No cerrado É só sair E encher as mãos De pitanga Tem Guaferra Lá no mato No brajinho Tem enga No campo Tem curriola Murici E araçá Tem os pés De marmelada Depois que passa Vinguela Subindo Pro serradinho Mangava em uma macabela Lupa, principiar a prosa Que moda que você solta agora? Rapaz, principiando tudo do começo Eu vou tocar Bolério de Isabel Que é uma toada lírica Do Gessier Quirino Lá de Campina Grande Paraíba Que o Gessier tinha A ideia Era fazer uma sátira Em cima do Bolério de Ravel E a música Descambou pro lirismo E ficou essa coisa linda Que é Bolério de Isabel Vamos conferir então Vamos lá Saibam Que sou Desses cabra poeta Feito de material recreativo E proporções matutais Freguês de caderno Da cultura popular nordestina É um nó dado por São Pedro E arrochado por São Cosme E Damião É uma paixão É tentação É um repente Igual ao quente Do miolo Do vulcão É um nó dado Por São Pedro E arrochado Por São Cosme E Damião É uma paixão É tentação É um repente Igual ao quente Do miolo Do vulcão Quer ver o bom É o aguado Quando leva açúcar É ter a cuca açucarada Num beijo roubado É um pecado Confessado Compadre sereno Leva sereno No terreiro Bem luarado É o pinicado Do chuvisco No chão pinicando Fica bestando Com o inverno Bem arrelampado É um recado Da cabocla Num beijo Mandando Tá namorando A cabocla Do recado É um nó dado Por São Pedro E arrochado Por São Cosme Damião É uma paixão É tentação É um repente Igual ao quente Do miolo Do vulcão É um nó dado Por São Pedro E arrochado Por São Cosme Damião É uma paixão É tentação É um repente Igual ao quente Do miolo Do vulcão Quer ver desejo É o desejo Dando Desejando A lua Olhando Esse amor Na brecha Do telhado É o telhado É o rodeado Do piru Piruando A pirua É canarinha Galeguinha Cantando Canário Zé do Rosário Bolerando Com Dona Isabel Dona Isabel Bolerando Com Zé do Rosário Imaginário 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 De paixão Voraz E proibida Escapulida Proibida Pro imaginário Quer ver cenário É o vermelho Da auroridade A claridade Amarelada Do amanhecer É ver correr Um aguaceiro Pelo rio abaixo É ver um cacho De banana Amadurecer Anoitecer Vendo o gelo Do branco Da lua A pele nua Com uma lua A resplandecer É ver nascer Um desejo Com a invernia É a harmonia Que o inverno Faz nascer É um nó dado Por São Pedro E arrochado Por São Cosme Damião É uma paixão É tentação É um repente Igual ao quente Do miúlo Do vulcão É um nó dado Por São Pedro E arrochado Por São Cosme Damião É uma paixão É tentação É um repente Igual ao quente Do miúlo Do vulcão Salve, Gessie Quirino Periquito Tá roendo O coco Da guarirola Chuvinha De novembro Amadurece A gavirola A gavirola A gavirola De novembro